Acreditamos na igualdade de direitos e de justiça, na igualdade para todos, independente de raça, cor, sexo ou religião. Acreditamos que o governo deva ter responsabilidade fiscal, baixos impostos, e com isso permitir que o indivíduo mantenha seu próprio dinheiro para si. Acreditamos que o papel do governo é focar seus esforços na saúde, segurança e educação. O melhor governo é o menor governo. Acreditamos que a livre iniciativa levará nossa nação à prosperidade econômica e com isso garantir uma vida melhor para todos os brasileiros no futuro. Acreditamos que para que o governo funcione, ele deve estar perto das pessoas e responder de forma rápida aos seus anseios. Acreditamos nos valores da família. E claro, nós acreditamos que o Republicanos é o melhor meio para levar essas ideias e iniciativas e prover um governo de sucesso, liberal na economia e conservador nos costumes. Bora reagir! Vem pro Republicanos!